Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, ainda mais que está chegando esse belo Natal, não é? Então já quero desejar o meu Feliz Natal pra vocês. E vocês já viram, né? A minha cozinha já está no clima natalino. Agora que você que fica gastando muito dinheiro nessa época de Natal pra comprar os presentes, vou ensinar pra vocês uma sobremesa, que é fácil de fazer, barata e gostosa. Mas eu não posso fazer a receita, né? Quer dizer, a sobremesa, com um gorrinho de poupainha, né? Então, bora sim galera, agora já podemos ir pra sobremesa. Agora gente, eu vou ensinar a vocês como fazer um falso mousse, tá? Mas antes de passar pra vocês todos os ingredientes, já se ativa a notificação do canal, se inscreva no canal da Youtube e já dê seu joinha. Agora vamos pra vocês, gente. Você vai precisar de uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, uma caixinha, acho que é caixinha que fala, né? Uma caixinha de gelatina, do sabor que você preferir. Eu coloco morango, porque eu gosto de morango. E meia, meia não gente. Um copo de água gelada e um copo de água quente. Galera, a produção já preparou a água quente aqui pra mim. E aqui, ó, tinha água quente. Eu fui olhar isso agora. Tá bom, eu vou preparar. Agora, você joga a água quente. E fica misturando até dissolver toda... É... Caralho. Deixa o pozinho dissolver aqui. E fica mexendo, mexendo, mexendo. Até o pozinho dissolver. O meu, eu acho que já tá prontinho. Agora você pega a água gelada. E joga assim, fica quente. Mexendo, mexendo. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo. Eu acho que já tá prontinho. Agora a minha gelatina já está pronta. E agora eu vou despejar o liquidificador, a gelatina, o creme de leite e o leite condensado. Olha aqui, eu preciso de você jogar fora do liquidificador, agora eu não, tá? Mas agora vamos continuar. Você vai pegar o leite condensado, jogar no liquidificador. Pega o creme de leite, joga o creme de leite. E agora, basta. Galera, eu já bati toda a minha gelatina aqui, tudinho. Agora você despeja aqui. E você tem que colocar na geladeira por 4 horas de pernas. Isso vai durar demais. Eu tô tremendo. E esperar 4 horas. Gente, depois de ter passado as 4 horas, agora sim a minha gelatina ficou pronta, né? Vamos experimentar, né? Já que está pronto, né? Eu já posso voltar com a minha... Com o meu gorrinho. Já que nós já estamos no clima natalino. Prontinho, galera. Ficou pronto o meu falso mousse. Agora... Ah... Buguei aqui, mas já voltamos. Vamos experimentar. E além de ser fácil, rápida e gostosa, surpreende a sua família aí. Faça uma receita muito fácil de fazer. Dá pra você comprar os seus presentes. E fazer uma vitamina... Uma vitamina mousse. Uma... Falsa mousse. Pra você experimentar e... Ficar magnífico. Agora, vamos experimentar, né? Gente, olha aqui. Ficou rosa. Ficou rosa. Ficou uma textura boa. Esse trinder tá bom, viu? Muito, 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 muito. Nossa, ficou muito bom. A textura ficou boa. Eu vou ficando por aqui, nesse clima natalino. Um feliz natal pra todos vocês. Uma próspera... Próspero? Próspera? Próspero. Próspero ano novo. Antes de eu finalizar esse vídeo, ativa a notificação do canal. Se inscreva no canal da Arm... Por que eu tô fazendo isso aqui se eu nem tocar a roupa? Se inscreva no canal da Armintubers e já deixe o seu joinha. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri